Fala rapaziada, beleza mano? Então começando mais um vídeo aqui no meu canal E seguinte rapaziada, dessa vez vamos gravar a música nova do Hungria que lançou isso no final de semana passado Chovendo inimigo, a música ficou pesada, imagina o somzão da salveira, vai ficar pedrada hein A música já tá tocando de fundo ali, você já deve tá vendo, o carro tá sujo pra caramba mano Não deu pra me lavar, tá chovendo pra caramba, daí não adianta lavar né Daí complica a situação né mano, daí fica sujando toda hora, daí não adianta Mas enfim, o carro tá sujo, não liga, mas o que importa é a sonzeira né Bora que vamos truvar essa fita aqui toda Ó, tenho que contar a história, ó, eu quero botar aquele toquezinho que filha a cabeça Isso, 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 é que eles gravam blum, tá ligado? Aquele tipo de espalha, os vizinhos ficam sem dormir e perdição a tudo, tá ligado A gente não começa tudo Pesado ou não é o bagulho? Pega, segura agora Me diz o que eu faço, se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vida Pra minha mão ralar, os meus naves desfilem Já tá tendo fila falando que eu canto a mão E esse aí já não tem coração Qual que é dessa situação é que a felicidade tá no meu colchão Tá com o piso, com o tio, com o leite, com o leite, com o leite Eu sei que tá chovendo o rio Tá ligado Vamos acelerar que aproveitam mais Agora a gente vai fazer o seguinte, rapaziada Agora a gente vai gravar essa música de dentro do carro Vamos dar um pião com o carro e vamos gravar a sonzera torando aqui dentro Pra ver a diferença, né Esse aqui daqui dentro também dá um grave do caramba, mano Cês não tão ligado Mas lá de fora o bagulho é mais bruto Mas segura o rolê de dentro agora do carro Vamos nessa Pesado ou não é pesado o bagulho? E esse daí, rapaziada, esse foi o vídeo O vídeo foi pequenininho o vídeo Mas eu só queria mostrar essa música pra vocês Estou querendo saber que essa música é um grave top, mano Mas enfim, esse daí só foi um vídeo extra aí no canal Espero que vocês tenham gostado Pra quem não é inscrito no canal ainda Se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo Vamos chegar nos 20 mil, mano Que tá muito perto já Deixa o like aí que ajuda muito na divulgação do vídeo E no crescimento do canal E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Falou! Eu gostei dessa vida de carro só em mulher Roda Dundi com perfil fininho, né? Tá ligado qual é? Vai andando e quicando e pá